A CBF divulgou os áudios do VAR desse lance aqui, que a bola é chutada e pega no braço do Bruno Mendes. O que eles entenderam aqui é que o braço estava fechado e o braço abre quando a bola bate no braço. Vou mostrar pra vocês o trecho dessa análise aí que eles fizeram, foi bem rápida, foi uma das análises mais rápidas assim que eu vi. Deu, acho que um minuto no máximo, mas eu vou colocar só um trechinho pra vocês aí. Ele abriu isso, o braço nesse momento do toque tá fechado, ele abre, deixa um frame a mais. Um frame a mais depois do toque. O braço abre depois, o braço abre depois do toque, vai, para no toque, por favor, parou, tá colado junto ao corpo. Um frame a mais, o braço abre depois do toque. Então conforme vocês, eles analisaram que o braço abre, pessoal, quando a bola bate, realmente, ó, é o que acontece. O braço, ele não tá aberto, ele não tá fazendo uma ação de bloqueio. O braço dele tá fechado, ele tá meio que de costas pra jogada e a bola vai e bate no braço dele. Aí dá a impressão que o braço tá aberto, porque quando a bola bate, ela abre o braço dele, conforme vocês estão vendo aqui na imagem. Por isso que muita gente pediu pênalti na hora, mas, ao meu ver, aqui a arbitragem acertou, não tinha por que marcar pênalti. Mas e você, acha que foi pênalti ou não? Deixe sua opinião nos comentários.